Como que você transforma o conhecimento acadêmico sobre sujeitos políticos do Brasil República em um conhecimento, em um saber que seja possível de ser trabalhado na educação básica? A ideia da parceria entre o PET e o projeto Personagens do Pós-Abolição é realizar uma iniciativa que articule ensino, pesquisa e extensão em escolas públicas. Desde 2017, a gente tem realizado uma série de oficinas pedagógicas na Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Pisa, que fica em Costa Barros, subúrbio do Rio de Janeiro. Eu estou nessa escola desde 2015. Comecei como professora de História e em 2017 me tornei coordenadora pedagógica. Eu recebo pessoas de universidades aqui na escola desde 2016. Na verdade, em 2016 foi o primeiro momento em que eu recebi Giovana Xavier junto com Janete Ribeiro. E a partir dessas atividades, a gente foi estreitando laços. Em 2017, uma série de oficinas foram realizadas na escola, principalmente após a morte da Duda. Isso deu uma certa visibilidade para a escola e a gente começou a receber muito mais pessoas de outras universidades. E a parceria com a UFRJ se manteve ainda mais forte. E sempre com essa temática, sempre pensando como visibilizar autoras negras e trabalhar na questão da representatividade. Eu sou a Pamela Carvalho, sou mestranda em Educação pela UFRJ, bolsista CAPES do projeto Personagens do Pós-Abolição, sob orientação da professora Giovana Xavier. E a minha participação no projeto e mais diretamente nas oficinas, vem desde quando a gente concebeu as oficinas, esse segundo ciclo de oficinas, porque são oficinas que vêm de uma parceria com a escola Daniel Pisa já há algum tempo, e a gente vai trabalhando com ciclos. E esses últimos ciclos de oficinas a gente fez uma coisa super legal, que foi um curso de formação Pensando Pós-Abolição, onde a gente, e aí mais diretamente eu e a professora Giovana, pensamos como trazer esses saberes que a gente pensa dentro da universidade para o espaço da educação pública básica. O objetivo dessas oficinas, em consonância com o próprio objetivo do projeto, é visibilizar a história de cinco intelectuais negros do pós-abolição. Juliano Moreira, Maria de Lourdes Vale do Nascimento, João Cândido, Eduardo das Neves e Paulo Silva. Então aqui no caso do grupo PET, por exemplo, como que é o desafio de estudantes de graduação construírem a partir dos saberes que a gente trabalha aqui dentro do grupo, saberes esses referenciados por autoras e autores negros, construir metodologias de trabalho para a sala de aula na educação básica. Eu apresento para vocês o Paulo Silva. Quem tem Silva no nome aqui? Eu, 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 eu. Dentro da escola pública a gente não tem muita representação, a gente não tem um recorte dentro da história ou de qualquer âmbito das disciplinas, personagens negros. É selecionado esses autores biografados pelos professores e aí a gente pega para poder estar trabalhando nesse dano da escola. E aí a gente, o meu é o Paulo Silva, né? Que ele é um professor de música de uma universidade. E aí pensar como é que a gente pode trabalhar esse personagem na escola apresentando para os alunos, né? Que existe, existiu personagens nesse decorrer do tempo histórico e que eles têm um papel importante. Aí a gente apresenta eles e aí segue com uma dinâmica também fazendo uma produção didática. A oficina se organiza assim, então conhecer, pensar primeiro esse contexto de pós-abolição, o que estava acontecendo nessa virada de século, quais são os grandes eventos, não, né? Mas quais são as motivações que levam à abolição e como que passa a se organizar a vida dentro dessa abolição. O Eduardo, ele está dentro do que a gente chama de pós-abolição. Ele nasce ali num momento em que ainda tem escravidão, mas ele se desenvolve, cresce e fica adulto no período depois da abolição, que é o pós-abolição. Quando eu falo de abolição para vocês, eu já falei que tem escritinho de escravidão e estou falando do pós-abolição. Aparece alguma coisa na cabeça de vocês sobre essa época? Passa alguma coisa? Além da escravidão. A ideia da oficina é pensar tanto a oficina do ano passado quanto a oficina desse ano, elas mantêm essa reflexão sobre a música como uma possibilidade de expressão daquele cotidiano e daquela realidade, né? Então, quem são esses sujeitos? E esse sujeito, que é um sujeito compositor, ele está falando de uma realidade que ele vive, né? Está falando em primeira pessoa, está narrando esse contexto. Então, os eixos dessa oficina é pensar essa resistência cultural, essa produção, esses ritmos que estariam inseridos dentro da música negra, né? É, o projeto que eu faço é o da Maria de Lourdes, do Vale do Nascimento, intelectual negra do pós-abolição. Infelizmente, a parte que mais chama a atenção na biografia, para quem está de longe, é que ela é a primeira mulher casada com a pedida do Nascimento. Só que a Maria Nascimento, ela foi muito mais que isso. Então, ela foi cofundadora do Teatro Experimental do Negro. Ao mesmo tempo que ela também vai assinar uma coluna no jornal O Quilombo, vai assinar a coluna também, mas como também ela vai gerenciar o jornal. No processo de apresentar a Maria de Lourdes, ela vai tentar passar para eles essa imagem de que, como ela foi muito, foi muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, de que as pessoas próximas a eles, tipo mãe, avó, essa proximidade entre o personagem, né? O intelectual, a intelectual Maria de Lourdes e a mãe deles também como intelectual, como sendo intelectual. Independente dos afazeres, da forma como elas trabalham e tudo mais. O que a gente quer contar desses protagonismos negros, né? Os processos de criação, seja na música, como no caso do Eduardo e do Paulo Silva também. Os processos de produção da escrita criativa, que fica muito forte no caso, especialmente, da Maria de Lourdes Vale do Nascimento, que é a intelectual negra que eu estou biografando. E quando a gente chega aqui na escola, assim, ver as crianças associando a Maria do Nascimento às suas mães, às suas tias, às suas avós, eu acho que isso tudo traz a relevância, né? Do projeto hoje, né? Por que é importante estar na escola pública falando do pós-abolição hoje? Porque o pós-abolição, ele continua em curso, né? E a gente está aqui disputando um sentido de liberdade no tempo presente. Eu acho que esse sentido passa necessariamente pela educação. A ideia das oficinas em determinados momentos do período escolar faz muito bem. É uma intervenção que pode ser bastante transformadora. Eu acho que, metodologicamente, é um excelente caminho para a gente intervir em algum momento do período da escola, de uma forma curta, mas intensa. Ela é muito intensa. Como que o ensino de história transforma a pesquisa e dialoga, desafia a pesquisa, e a parceria só potencializa as duas situações, que é o caso que foi trazido na oficina, a denominação que Eduardo das Neves se dava, o crioulo Dudu, o que significa ser crioulo, o crioulo Dudu, mas como que o Eduardo das Neves pode se transformar num ótimo caminho de intervenção no ensino de história? É extremamente importante esse momento de pausa da rotina de aula para poder estarem realizando as atividades. É um impacto muito grande para eles na escola receber pessoas da universidade. É perceptível o quanto que eles veem isso como algo extremamente diferente e passam a se enxergar também. Muitos dos alunos do PED Conexões são estudantes negros, universitários, então isso também desperta um reconhecimento de possibilidades, de caminhos para se traçar, então eu vejo como algo extremamente positivo. Para mim foi uma experiência muito engrandecedora, porque na oficina do Juliano Moreira, chamada por mim, pela outra estudante ministrante da oficina, de oficina Heróis Sem Filtro, hashtag Sem Filtro, nossos heróis do dia a dia, foi uma oficina que tentou relacionar as experiências nossas subjetivas, diárias, cotidianas, com a trajetória do Juliano Moreira do século passado. Eu quero que vocês compreendam a trajetória do Juliano a partir de uma pessoa que deixou muitos legados, uma pessoa que fez muitos feitos para a história. E aí, tipo assim, normalmente quando a gente olha as histórias e pensa, pô, quem é muito importante, quem salvou muita gente, quem ajudou muita gente, é alguém que a gente chama de herói, é alguém que a gente chama de uma pessoa que deixou, que salvou, a gente chama de herói, de heroína, de alguém que fez. E aí a gente vai, ao longo dessa mini oficina, rapidinho, a gente vai tentar pensar esses lugares. O que é um herói para a gente? De onde que vem esse herói? Pensando o lugar, contexto histórico, o lugar de onde ele veio, nasceu. O que um herói faz? E quem é o nosso herói? Rapidamente. A minha oficina se chama Experimento Espelhado, a produção de um retrato, ela está baseada, antes de tudo, na relação que eu tive com o personagem, com a figura do João Cândido, a maneira como a figura do João é apresentada nos livros didáticos. Então tem toda uma imagem que reproduz uma ideia de potência, até pelo fato dele ser um militar, ter sido líder da revolta. E a minha impressão em relação à imagem do João foi algo que eu tentei transformar em algo prático e isso se deu na oficina. E eu pensei, então, inicialmente, em levar essa ideia de produzir retrato com os alunos para que a gente pudesse, juntos, trocar ideias sobre subjetividades, expressividade, autoestima, que a gente considera que é um debate extremamente importante nessa perspectiva de reeducação das relações étnico-raciais. A ideia aqui do jogo é a seguinte, é a gente tentar adivinhar qual é a profissão de cada personagem que está aqui. E aí a gente vai ver se a gente consegue juntar a foto à profissão que está aqui. Vamos ver se a gente vai acertar. A primeira experiência na escola foi um misto, ao mesmo tempo, de medo e potência. Porque eu acho que, enquanto nós, pessoas negras de regiões periféricas, a gente não pode simplesmente chegar na universidade, estudar e depois ir embora. Tem um mundo que atravessa a nossa universidade. Saber que a gente ia fazer uma oficina dentro de uma escola que estava dentro desse contexto, que era foco de operações, era um foco de confronto entre a polícia e o tráfico, foi um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, também foi muito potente, porque no Grupo Pet tem essa noção de que se a gente não ir, quem vai ir dentro da universidade? A gente, geralmente, tem a prática de ir um aplicando, um fazendo a mediação e os outros dando um apoio. Então, foi os estudantes, dentro daquele momento, dar esse apoio e a gente apresentou. Quer dizer, eu e mais um colega mediamos. E foi uma experiência bem interessante, porque a gente não tinha ficado ainda com alunos do Fundamental 2. Então, eles têm uma energia corporal bastante desafiadora. E aí, foi interessante pensar como é que a gente vai reconfigurar e configurar a oficina e a mediação. Então, foi um momento de aprendizagem e de apresentar. E aí, apareceu coisas muito interessantes deles conhecerem o Paulo Silva e também, dentro da linha do tempo, que era a proposta da dinâmica, eles se colocaram bem participativos e conhecendo tudo o que a gente estava apresentando. Como a gente sai da escola e acaba esquecendo que a gente fez parte daquele contexto, então, assim, eu não cheguei a esquecer que eu fiz parte daquilo, mas voltar numa outra condição, como mediadora dessas oficinas, como alguém que está na graduação, foi uma experiência muito importante, assim, no entendimento do compromisso com a educação, compromisso com a liberdade, com a pluralidade de conhecimentos, de saberes. Eu faço parte dessa realidade, eu também estudei num colégio, numa escola do Estado, num contexto periférico muito similar ao contexto da escola Daniel Pisa. E faz parte, portanto, da minha escrevivência acadêmica, pensar que ascender individualmente dentro da academia e também trazer esse coletivo, as demandas da minha coletividade, retornar a esses espaços de formação. Entrar na escola, para mim, a minha experiência de entrar numa escola pública e estar com aqueles estudantes, em sua maioria negros, pobres, favelados, é me visualizar ali. Significa me ver dentro daquele contexto, dentro daquele espaço. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza que o PET, Conexão, Diversidade e Saberes, foi um momento único, e está sendo um momento único na minha formação, assim, enquanto professor. Acho que até mais do que o meu próprio curso em si, sabia? Porque é esse programa que me faz entrar em sala de aula, é esse programa que faz lidar com esses dilemas, né, de dia a dia. Eu me sinto muito grato mesmo de estar aqui, de poder participar dele e de estar mais uma vez na Daniel Pisa, estar revendo as pessoas, estar conhecendo os novos alunos, estar compartilhando também a Sônia, né. Muitas questões me atravessaram no processo de pensamento, de deslocamento até o espaço, né, de... Não sei, eu acho que dentro do ambiente universitário a gente debate muito coisas relacionadas à igualdade, à liberdade, mas a gente esquece essas... Não que a gente esquece, mas às vezes a gente não evidencia, ou a gente só suprime essas outras possibilidades que estão dentro dessa sociedade que a gente vive, né. Então, essa escola numa área de conflito, que é uma coisa recorrente, né, aqui no Rio de Janeiro, então isso é um atravessamento de como que a oficina pode não se realizar, porque pode acontecer algum tipo de interferência externa, que não é uma interferência por causa dos estudantes ou porque eles não querem, né. Então, como que... Eu acho que o atravessamento é como que a gente aceita passivamente, e aí nem tô falando a gente enquanto... tô falando a gente enquanto sociedade. Viver, né, num mundo e num local que permita isso, que pessoas não tenham aula por conta da violência, né. Como que a gente naturaliza isso, como que isso pode ser normal e natural. Hoje eu tava pensando como que é emocionante também essas oficinas acontecerem nesse dia, né. Hoje é dia 13, né, 13 de novembro, o dia que foram divulgados dados do IBGE, mostrando que a população negra é a maioria nas universidades públicas brasileiras, né. É o quanto que é bonito, importante e potente poder estar aqui com um grupo que seja representativo desse número, né. E poder ver universitários negros trabalhando novas narrativas do ensino de história do Brasil, a partir também do seu investimento, dos seus talentos, do seu brilhantismo, e pensando linguagens específicas para conversar com os estudantes da educação básica. Eu acho que é muito legal, porque por mais avanços que tenham do ponto de vista da história acadêmica, essa pergunta ainda não foi totalmente respondida de uma maneira satisfatória. O que aconteceu com a população negra depois do 13 de maio? O que aconteceu com a população negra no pós-abolição? E eu acho que tá aqui hoje, assim, mostra que tá acontecendo, né. A gente tá caminhando, a gente tá escrevendo nossas histórias com o nosso próprio corpo, com a nossa inteligência, com o nosso trabalho intelectual. Então tem todo um investimento nesse projeto das oficinas pedagógicas de valorizar os saberes autorais de jovens negros. Eu estudei na escola pública a vida inteira, né, da primeira série até o terceiro ano, segundo grau. E eu sei, assim, que nessa época as pessoas já trataram desse tema, né, do 13 de maio. E o... E é muito estranho que as pessoas não conseguem fazer uma relação tanto geográfica, assim, dos lugares que eles vivem, né, que a gente tá falando, assim, de vários fatos que aconteceram também na cidade, né. E tem várias questões que são muito presentes, né, o debate racial e tudo mais. E a gente vê aqui, assim, uma maioria de crianças que também são negras, né, e essa questão, assim, identitária, assim, é algo que tem que ser atravessado. Então, isso é uma coisa que chama, assim, a atenção. O... É o... Essa questão realmente da unidade, né, dessa unidade racial, isso é uma coisa que eu sempre acho difícil de lidar, assim, ainda mais quando tem essa questão geracional tão distante, sim, uma geração tão distante da outra. É, os alunos da universidade são alunos muito distantes, não se tocam, não tocam no professor, na escola é completamente diferente. O contato, a aproximação, faz parte da linguagem, faz parte da comunicação, e era algo que eu tava com saudade disso. E é uma forma muito importante pra própria transmissão do conhecimento e da confiança. Eles brigam muito, eles se tocam muito, mas são formas de comunicação, são formas de aproximação. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com a forma que a gente pensa e executa as oficinas. A gente consegue ter junto, numa mesma equipe, uma professora, doutora de universidade, uma estudante de mestrado e bolsista, e bolsistas e estudantes de graduação, além do público dos estudantes da escola municipal Daniel Pisa. Então, a gente consegue realmente levar pra frente o que a universidade pensa quando fala em ensino, pesquisa e extensão. E eu entendo que tudo isso que a gente faz dentro da universidade só faz sentido quando realmente a gente traz isso pra escola pública. E a gente dialoga com o público que a gente vai enfrentar e que a gente vai trabalhar junto quando a gente vier pra sala de aula. E a gente vai levar pra lá. E a gente vai levar pra lá. E a gente vai levar pra lá.